Bom dia, deitada na cama de atravessado, com gatinhos aqui, o Rodrigo já foi trabalhar, já tá chorando aqui, deve ter acabado a ração, e são 7h30 da manhã, e eu vou fazer pra vocês, igual eu prometi, vlog da quarentena. Esse primeiro vlog de hoje é de um dia em que eu trabalho, eu sou médica, né, então a gente não consegue parar tudo, só as coisas que não são urgentes, e hoje eu vou trabalhar, vai ser um vlog de quarentena do trabalho, e vai ter outro dia que vai ter um vlog de quarentena ficando em casa mesmo, um dia que as minhas coisas não urgentes foram canceladas, outra gata ali, só vizinho, tem ração? Graçinha de gatinho. Então eu vou tomar um café da manhã, pra começar. Nunca teve tanta comida aqui em casa. Cafézinho da manhã, pão com mortadela, um pedaço de colomba pascal, um café com oite, e a minha unha tá toda zoada porque eu tenho essa estratégia pra pintar a unha em casa, que é pintar a unha à noite. Aí eu passo só duas camadas de esmalte e passo o lápis em volta pra desgrudar um pouco a sujeira da borda da unha. E deixo assim, eu vou dormir. Aí no outro dia de manhã eu lavo o cabelo e boa parte que isso daqui sai já. Então depois do café da manhã eu vou tomar banho e lavar o cabelo e mostro pra vocês como fica a unha depois. É uma ótima estratégia. E se alguém tava se perguntando, eu não como as frutinhas. Nunca comi, sempre tiro. Mas eu não gosto da chocolomba, porque eu acho que a massa da chocolomba e de chocotone são muito secas. A frutinha dá uma boa unidade na massa, mas eu não gosto da frutinha em si. Quando o Rodrigo tá aqui em casa ele come. Mas como eu falei, ele tá de plantão agora também, então vou jogar fora e vou tomar banho. São 9 e 15 da manhã. Gatinhos estão muito felizes que eu tô ficando mais tempo em casa, né? Saí do banho, ó. Com a unha fica melhor. Não fica 100% perfeita, mas já fica muito melhor, né? E hoje, graças a Deus, já não tem criança brincando lá embaixo no prédio. Tudo bem que tá cheio e acabou de chover, mas espero que hoje já deixem as crianças dentro de casa. Quem me acompanha, quem viu a live, quem me acompanha no Instagram, viu que eu aproveitei o panelaço de ontem pra gritar na janela, deixem as crianças em casa, quarentena, não é isso? Estou literalmente pós banho. Não sou pelada, tá, gente? Tô enrolada na toalha. Mas eu fiquei esse tempo mexendo no celular, vendo as novidades. Tiveram muitas novidades. E brigando com a impressora, porque eu precisava imprimir um artigo. Porque no CRH, no Centro de Reprodução Humanidade HC, eles tinham mudado algumas coisas, né? Eles já tinham deixado que era pra a gente só atender, não fazer discussão de caso depois, nem discussão de artigo depois, nada assim. E então a gente resolveu que no nosso grupo de terça-feira, que sempre tem discussão, a gente vai fazer uma reunião pela internet hoje pra discutir um artigo. e eu não consigo ler artigo no computador. Meu iPad está quebrado, então eu precisava imprimir. Então eu fiquei uma meia hora dessa manhã brigando com a impressora, mas deu certo. Pra eu conseguir ler daqui a pouco. E mudaram várias regras no CRH. Agora a gente não vai mais começar tratamento de reprodução. A gente vai só continuar quem já começou. E dar a opção pra essas pessoas de parar se elas quiserem ou continuar se elas quiserem. E não vai mais ter primeira consulta por um tempo. e a gente vai em escala mínima. Vai ser um assistente, um estagiário do segundo ano e um estagiário do primeiro. O que quer dizer que amanhã e semana que vem eu estou dispensada. A outra semana é o meu dia da escala, então só daqui uns 10 dias eu volto pra lá. Como eu tenho todo esse período livre, novo, eu estou ajudando as pessoas que precisam passar plantão. Tem bastante gente ficando com sintoma e passando, então eu estava nos grupos hoje de manhã vendo os horários que eu podia pegar plantão agora que mudou essas escalas. Eu vou me vestir e acho que eu já vou ler esse artigo agora porque eu estou te plantando daqui a pouco. Nesse período de quarentena eu estou tentando me arrumar mais ou menos assim. Quando eu fico em casa não tanto assim, mas mesmo pra sair pra plantão ou alguma coisa eu estou tentando não não fazer nada, sabe? Só sair do banho e ficar de pijama porque eu acho que isso dá uma desanimada boa. Então eu estou tentando todo dia sentar aqui na minha penteadeira e fazer alguma coisa nem que seja alguma coisa simples. Quando eu estou de plantão eu faço maquiagem básica que eu que é essa que eu vou fazer agora que é o que eu faço no dia a dia. Normalmente quando eu falei quando eu estou de plantão eu não me maquio, mas tenho achado que isso tem me ajudado um pouquinho a ficar mais animada. Vai ter o vlog de um dia que eu fico em casa, né? E aí vocês vão ver que geralmente aí é mais sem estar aqui mas é mais cuidados com a pele não tanto maquiagem a não ser que eu vá gravar vídeo ou que eu esteja afim de brincar com maquiagem. Então eu passei o spray Tea Tree Water da Lush que é um tônico com óleo de meleleuca que ajuda a controlar a obesidade e passei o hidratante antioxidante da Salve com vitamina C que já está acabando o meu, aliás. Vou passar meu protetor solar como eu vou sair? Eu vou passar esse com cor da Easy Gen FPS 50 e essa parte eu meio que faço todo dia porque eu sempre faço o mínimo. Se eu vou ficar em casa eu passo protetor solar sem cor eu tenho umas amostras de protetor solar sem cor ainda mas se eu vou sair pro plantão eu passo esse daqui. E o bom é que esse não arde no olho. Corretivo eu estou passando um pouquinho esse daqui é o da Tracta Oil Free efeito mate gosto muito desse corretivo pro dia a dia. Comprei vários corretivos em Nova York que estão ficando parados na gaveta porque eu estou usando esse daqui quando eu vou fazer a maquiagem pra gravar eu até brinco com os outros mas esse daqui é bem bom pro dia a dia. Esse e o Bung Cakeless também estou gostando bastante mas tenho usado mais esse daqui por enquanto porque eu abri ele antes. E eu voltei a gostar de esfumar corretivo pro dia a dia com o pincel antes de usar a esponja eu acho que dá pra dar uma espalhadinha melhor e depois a esponja só pra esfumar a borda e meio que grudar na pele assim e tal sabe? Um pouquinho na pálpebra a pálpebra também fica escura. Aí por cima eu passo o amarelinho da Marina Smith que é um pó fininho feito pra assentar corretivo mesmo. No resto do rosto o pó que eu estou usando é o Ambient Light da Hourglass que é esse daqui na cor acho que caiu acho que é Dim Light que chama esse da pontinha aqui já tá acabando já tá acabando mas eu comprei outro em Nova York só desse daqui grandão os outros dois são iluminadores mas eu não passo muito pó não porque esse esse protetor solar já é bem sequinho. O blush do dia a dia tem sido esse daqui da MAC Warm Soul já tô usando ele todos os dias há tanto tempo eu não sei quando que ele vai acabar acho que ele vai acabar nunca mas eu comprei um blush eterno. Sobrancelha passo o gelzinho de Me Brown da Benefit dá um chiquinho só pra preencher um pouco e aí eu dou uma esfumadinha com um pincel de sobrancelha sem nada. Curvex quando eu tô de plantão eu gosto de usar o rímel à prova da água o que eu tenho no momento é o Leste Paradise da L'Oreal ele já tá ficando meio velho eu abri ele em dezembro na viagem de Nova York ele vai fazer deve ter não sei ele acabou de fazer três meses se começar a me arder o olho eu vou separar pra jogar fora mas ainda não ardeu ele dá um efeito bem forte então eu tento passar ele mais de levinho e uma camada só na boca eu fiz um esqueminha pra tentar usar todos os meus batons e decidir com quais eu quero ficar e eu fiz o mesmo esquema com os meus esmaltes então eu coloquei todos os meus batons aqui e todos os dias que eu passo o batom eu pego um daqui se eu quero ficar com ele eu guardo na gaveta se eu não quero mais eu ponho na caixa de acabados assim eu vou usar todos os meus batons de uma vez e decido com quem quais que eu ainda gosto quais que eu quero ficar quais que eu não tenho usado e tal eu tô fazendo a mesma coisa com os esmaltes pois todos num saco e aí toda vez que eu vou fazer a unha em casa eu tiro um esmalte de lá faço a unha com ele e vejo se eu ainda quero ficar com ele ou não esse daqui eu quero ficar é um da Gramado mas eu não lembro não lembro o nome dele Velvetele bom eu vou passar o Velvetele da MAC hoje muito bonitinho batom clássico mate cor de boca gosto bastante ele é meio novo também eu peguei ele no Back to MAC ele vai ficar e pra terminar o spray pra segurar tudo no lugar na medida do possível porque por então a gente transpira bastante né esse daqui é o All Nighter da Urban Decay e aí pra terminar eu dou uma olhadinha se eu borrei alguma coisa de rímel porque esse rímel borra bastante não tudo certo e cabelo eu tenho feito Curly Girl ainda só que às vezes eu deixo ele liso porque quando eu tô de plantão e eu dou muito plantão seguido é meio difícil deixar o cabelo enrolado porque eu tenho que prender o cabelo muito e por toca e aí quando eu faço isso com o cabelo enrolado ele fica totalmente disforme depois e aí eu tenho que ficar com ele preso mas ele fica preso meio feio sabe porque ele tá todo amassado então quando eu vou dar plantão seguido eu tô deixando ele mais liso quando eu não tenho plantão aí eu faço Curly Girl então como eu vou dar plantão hoje é amanhã vou deixar ele liso dessa vez e aí sábado e domingo a princípio eu não tenho plantão peguei nada ainda pelo menos aí quando eu lavo o cabelo no sábado que eu lavo assim já não aí eu deixo ele enroladinho então provavelmente no vlog do dia de isolamento mesmo vocês vão me ver com o cabelo enroladinho mas hoje vai ser do cabelo liso passando em vinho eu passo mesmo nas duas situações que é esse do hashtag tô de cachos da sala online e aí quando eu vou deixar ele liso eu também passo o óleo de coco da Nick Vick que é um antifree que é escrito também que é pra cachos mas quando eu deixo o cabelo liso ele também dá certo e aí quando eu vou deixar ele liso ele já secou um pouquinho eu só penteio e deixo retinho aí quando ele tá secando quando ele tá quase seco às vezes eu dou uma secada com o secador só na ponta aqui pra deixar mais retinho mas às vezes nem isso até porque provavelmente vai ficar preso o tempo todo e como eu vou ficar de plantão hoje não pode brinco e não pode anel então eu já tiro tudo e deixo na minha caixinha aqui pra não correr o risco de perder mais uma aliança então eu tiro a aliança e tiro os brincos de argolinha o piercing é muito difícil de tirar e pôr mas ele não cai então o piercing eu deixo e ponho ele pra dentro da toquinha pronto e agora vou dar uma olhadinha no whatsapp se tem mais alguém passando algum plantão e vou ler o artigo pra hoje à noite são 10 da manhã me distraí um pouco no whatsapp de novo muita gente veio tirar dúvida comigo amigos e tal foi responder o pessoal a questão dos plantões e a gente combinou agora o aplicativo onde a gente vai fazer a conferência a reunião discussão de artigo hoje à noite então eu baixei o aplicativo fiz o meu cadastro e agora estou aqui com o artigo pra ler um artigo que está na Human Reproduction de março agora e fala sobre os efeitos de usar pílula antes de começar um estímulo variando pra fazer filixe porque muitas vezes a gente quer usar pílula antes pra regular o ciclo e pra escolher o dia que a gente vai começar porque quando você começa no dia específico você consegue ter noção do dia que vai terminar e pra serviços tipo SUS tipo a gente que não tem condição de fazer aspiração de fim de semana isso pode ser uma boa a gente não tem anestesista de fim de semana então a gente começa geralmente quando a paciente menstrua e acaba às vezes caindo o período ideal seria no fim de semana e a gente tem que adiantar ou atrasar porque não tem como fazer porque não tem anestesista e uma alternativa seria dar pílula anticoncepcional por um período antes e aí quando você para a pílula você começa o estímulo e aí você sabe quando vai ser tudo mais ou menos mas algumas pessoas não gostam de fazer isso porque acham que a resposta do estímulo é pior e aí esse estudo avaliou justamente isso enfim às vezes tem paciente que é de outro estado vem tratar aqui quer comprar passagem com antecedência e não sabe exatamente quando vai menstruar isso fica meio confuso programar isso com pílula também pode ser bom tem várias utilidades para isso e enfim é isso que esse estudo vai ver se faz mal ou não eram 11 páginas mas duas eram só as referências e aí essas eu não imprimi porque na impressora de casa eu não vou gastar de cinta e o sulfite acabou no meio do caminho então eu peguei umas folhas de bloco mesmo de um congresso da faculdade e imprimi no verso dessas folhas então tá um negócio lindo de Deus mas enfim vou ler aqui porque já é 10 horas e umas 11 eu tenho que sair de casa para passar a visita antes do plantão gente eu comprei essa quem acompanha os vídeos aqui no canal esse daqui é um dos marca-textos que eu comprei pelo Instagram que é um marca-texto que dá para apagar e ele é pastel e ele é tão lindo é a primeira vez que eu estou usando e eu estou adorando é muito fofo eu quase quero errar alguma coisa para apagar e ver o que acontece mas eu não errei nada ainda se eu errar algo tentarei apagar vamos ver vamos ver Bom, vou continuar lendo o meu artigo aqui, são 10h20min, estou na terceira página ainda, de novo, começou bem, e eu tô anotando aqui umas coisinhas pra mim mesma, porque a gente não decidiu quem vai apresentar o artigo, então se ninguém estiver disposto, eu apresento, mas eu gosto de ter anotação, tô olhando pro lado errado, se eu não vou segurando o celular, ao contrário, a câmera. Então vou terminar de ler aqui nessa meia horinha e volto pra falar com vocês. São 10h50min, eu comecei a me extrair um pouco, então eu vou fazer comida, eu vou fazer arroz, na verdade, porque sobrou um pouco de carê que eu tinha feito anteontem, e a gente comeu ontem no almoço também, e dá pra fazer isso aqui. Sobrou carê, mas acabou o arroz, então eu vou fazer um pouquinho e eu vou levar, porque como eu tenho que render a menina do plantão um pouquinho mais cedo, um meio-dia aí, 15, meio-dia e meio, e eu tenho que passar uma visita na Pró-Mátria, antes eu teria que almoçar agora, tipo, às 11h, e, né, não rola, depois ficar um tempão no plantão lá sem comer nada. Então eu vou levar uma armita, e aí chegando no plantão, eu pego o plantão, rendo ela, e como um refletório que estiver tranquilo, porque eu vou ficar o meu pai e passar a visita. Acho que tinha um bom plano. Eu tinha feito quantidades enormes de carê. Tava esse pote cheio. A gente jantou juntos, antes de ontem, e alçou juntos. Então eu vou pôr um pouquinho no pote pra levar junto com o arroz, vai ficar gostoso. Tá super cheiroso ainda. Hum, que delícia. Eu tinha feito a outra panela, esqueci daqui da outra vez, mas acabou, então eu vou fazer arroz com a mil, vou preparar do jeito normal que eu faço, que é com azeite, um pouquinho de alho e sal. Não, se eu faço arroz japonês, é só arroz mesmo. Minha avó faz esses potões de alho imidato, é muito gostoso. Já tem um pouquinho de sal junto, tá acabando. Não sei se vai aguentar essa quarentena, mas enquanto estiver, vou usando. E aí eu já faço um pouquinho mais de arroz também pra guardar, pra ficar pronto. O Rodrigo deve voltar pra casa uma. Se ele for aguentar aqui, deixa o arroz pra ele, aí ele faz um frango, alguma coisa assim. Eu tô sendo muito detalhista na leitura desse artigo, e eu acho que não vai dar tempo. Às vezes eu faço isso, sabe, eu começo a ser muito perfeccionista, com coisas que se eu só lesse já tava bom, mas eu fico assim, querendo fazer mais, e acabo não conseguindo fazer, porque aí não deu tempo. Eu não acho que vai ser um plantão tranquilo, geralmente quando o plantão é tranquilo, eu consigo, tipo, terminar de fazer essa leitura com o plantão, sabe, mas... Dificilmente vai ser a situação. Então, eu queria terminar de ler, como o plantão termina às sete, então não é uma vez mais oito, não dá tempo de terminar de ler depois. Mas eu vou fazendo o que dá, daqui a pouco eu me toco que não dá pra ficar fazendo anotação, só termina de ler o artigo logo e acabou, sabe? Tem uma outra questão, que o pneu do meu carro tá murchando, o pneu da frente, e eu tô com medo porque vai fechar tudo, né, e eu não posso ficar sem carro porque eu vou continuar trabalhando, e obviamente eu não quero pegar transporte público, porque eu vou estar entrando sempre do hospital, eu não quero que eu busquei passar nada pra ninguém, e nem pro Uber, então eu tenho que dar uma olhada. Ele murchou bem, e aí eu passei num posto e eu mesma enchi e ficou, mas eu acho que ele tá murchando de novo, tinha que ir na borracharia. O ideal seria ir hoje, porque a partir de amanhã eu devo fechar tudo, que não é comércio de comida, né? Mas eu teria que sair, tipo, agora pra fazer isso? Ah! Eu me enrolo muito, sabe, com o tempo das coisas? Eu não sou uma pessoa que sabe planejar bem o tempo. Vocês também podem ser mais de uma airfryer, caso vocês estejam se perguntando que foi vocês no destino da airfryer. Ah, eu faço arroz como a minha mãe sempre fez, é azeite, depois refoga o alho, ela fazia com cebola também, mas não tem o saco de ficar picando cebola pro arroz, então geralmente não põe cebola. E aí depois refoga o arroz, põe sal, de vez em quando eu ralo cenoura no arroz, mas a gente tá guardando cenoura pra fazer careia, pra fazer outras coisas, então não vou ralar e também estou com pressa, né? Aí eu refogo o arroz, ponho o encho de água fervendo, até cobrir tanto e deixo no fogo baixo. Eu vou provando. Conforme a água sai que eu provo e vou pondo mais conforme eu acho necessário. Eu adoro esse barulhinho da água caindo no arroz. E esse cheirinho também é muito gostoso. Cheiro conhecido, cheiro de casa. Casa da mãe, casa da avó da minha casa, sabe? Cara, eu gosto muito de fazer comida. Essa quarentena tá sendo boa pra isso, eu tô voltando a cozinhar. Porque no dia a dia eu não tenho tempo, né? E agora eu tenho mais tempo e também não tenho a opção. Então, óbvio que dá pra pedir rap e tal, mas eu acho que até isso é ruim. Pra quem pode evitar, sabe? Não ficar tendo contato com o entregador. E os entregadores parem de circular também. Eu sei que do ponto de vista econômico isso é péssimo, mas... Eu tô pensando muito mais nesse saúde agora. Então é... Arroz no forno. Gatinha. E vou ler mais um pouquinho do artigo. 11h25. Estou no carro com minha marmita e minha bolsa. Indo pra borracharia. Vou tentar dar uma passadinha na borracharia antes pra resolver isso. Mas assim... Eu acho que dá tempo, sim. Porque pra eu chegar meio dia e meio no Santa Maria, tem uma hora e pouco. A visita vai ser rápida na Promatra, que é do lado. E o treino parece estar tranquilo até. Vou me arriscar. Vou pra... Vou pra... Pra borracharia antes. Bom, já era. Perdi o pneu do carro. Vou tentar um jeito de comprar outro que foi o step agora pra rodar. E vou tentar comprar outro na internet e trocar em casa depois, porque é o jeito. Bom, tem uma notícia boa que o moço falou que o step do meu pneu é original. E não é aquele pequenininho. Então eu posso ficar rodando com ele indefinidamente até ele acabar a furar também. O ruim é que eu não tenho reserva, né? Então... Eu não tenho pressa de ir atrás de outro pneu agora. Eu até tinha mandado pro Rodrigo já o modelo do pneu pra ele comprar na internet. Pra pelo menos eu ter o step no carro. Mas acho que não tem essa necessidade, já que o step tá bom. Eu vou rodar com ele. E... É isso aí. Agora são 11h50. O êxito tá dando que meio de 10 eu chego na Promatra. Pra passar visita. Eu acho que uns 10, 15 minutos eu passo a visita. E aí vou pro... Vou pro Santa Maria. Acho que meio de meio eu consigo chegar lá. Mas eu já avisei a plantonista que eu ia render, que... Que eu vou render, né? Que... Eu... Tive esse problema com pneu. Talvez eu atrase um pouco. Dá meia hora antes que eu ia chegar pra ajudá-la. É... Ela falou que se tivesse um pouco de trânsito em São Paulo. Eu chegar meia de meia tava bom. E eu acho que eu vou acabar chegando meia de meia, meia de 35. O que eu tô vendo de gente na rua de máscara. Não é brincadeira. Gente, máscara... Quem for usar é máscara simples, máscara cirúrgica. Quem tá com sintoma. Primeiro quem tá com sintoma não devia sair de casa, né? Se não tem jeito, sai de máscara. O resto... Primeiro que quem põe a máscara cirúrgica fica pondo muito mais a mão no rosto por causa da máscara. Principalmente quem não tá acostumado. Então você vai acabar até transmitindo mais. Você não vai tá protegido se alguém espirrar perto de você. Porque a máscara protege no outro sentido. Usar aquelas N95... É um absurdo. Ela tem que tá vedada. E quando ela tá vedada do jeito certo, é difícil respirar com ela. Então a maioria das pessoas não põe do jeito certo e acaba não protegendo. E vários hospitais estão sem essa máscara. E as pessoas estão comprando pra usar na rua sem indicação. Tem médico trabalhando com dificuldade de ter essa máscara no hospital pra usar. E tô chegando aqui na Promatre Paulista. Meio dia e oito. Cheguei na Pró pra passar a visita aqui. Pior que eu não sei nem onde a paciente tá. Ela tava na UTI ontem recebeu o auto. E não sei pra que leite que ela foi. Vou ter que parar em qualquer andar e procurar. É que fofa essa maquete da Pró. Achei muito bonitinha. O hospital tá meio parado porque tá proibido visita. Agora os pacientes só podem ficar com uma acompanhante. E não pode ficar entrando e saindo visita. Cancelaram todas as visitas. Na minha opinião, corretamente. Porque não tem cabimento ficar entrando gente no hospital numa situação dessa. Que não seja extremamente essencial estar aqui. Visita passada. Tô no carro. É meio dia e meio. Mas é cinco minutos daqui pro outro hospital. Então estou indo. Avisei que eu ia atrasar uns cinco minutinhos mesmo. Vai dar tudo certo. Vai dar tempo. Tô andando no Santa Maria. Já com uma cesárea pra fazer. O chefe já me ligou e falou. Sobe direto pro centro cirúrgico. Então vai ser um plantãozinho daqui. Espero que eu consiga fazer a cesárea. E ver a cena intensiva. E almoçar. Pelo menos a tarde a gente tem três plantonistas. Então geralmente dá pra fazer isso. Vamos lá então. Vou nem pôr meu avental porque eu já vou pôr roupa de centro cirúrgico. Dois da tarde. Terminou a cesárea. E como medida extra de segurança. Eles liberaram o uso de roupa privativa. No hospital todo. Pra gente não ter que sair do hospital com a nossa roupa e o nosso avental. E correr risco de levar corona pela rua. Então agora estão andando por aí com essa roupicha. Vai ter mais uma cesárea. Além da que teve. Eu tento passar visita na enfermaria. A outra plantonista tá no pronto-socorro. E a outra tá terminando de fechar pele. Na cesárea. Aqui pra pele só precisa de uma pessoa. E tem mais um trabalho de parto. E acabei de colocar a primeira máscara N95 da temporada. Primeira suspeita que eu vou estar ao lado. Então quase seis da tarde. Tô aqui com a minha roupa privativa no consultório agora. Evolui tudo que tinha que evoluir. Dois parques. Dois cesáreas. Sem trabalho de parto lá em cima também tá vindo. O pronto-socorro tá vazio. As pessoas graças a Deus só tão vindo realmente pra maternidade quando precisa. Quando não tem jeito mesmo. Tô vindo com muito bem indicadas. Mas o protocolo aqui do hospital é que qualquer grávida que interna pra parto. Que tá tossindo ou espirrando. Entra no protocolo de isolamento. De coleta de exame. Pra proteger todo mundo, né? Então, enfim. Por isso que uma das cesáreas eu tive que fazer com aquela máscara N95. Ela durou cinco dias. E eu tô de plantão aqui ainda. Hoje é quinta. Tô de plantão ainda na sexta. Tô de plantão aqui segunda. Então eu vou guardar minha máscara pra poder reutilizar. Porque a gente vai acabar usando bastante nos próximos dias. E como tá sem paciente aqui pra TV agora. Eu vou continuar no meu artigo aqui. Porque oito horas tem nossa reunião. São sete e dez. Estão no carro. O trânsito tá incrível. Parece fim de semana. O plantão lá geralmente de domingo também. E o trânsito tá assim, melhor do que tá no domingo. Tá incrível. As pessoas tão ficando em casa, eu acho. Ainda bem. É bastante curioso ver a reação das pessoas no hospital. Falei com um anestesista que tá desesperado. Porque ele tem certeza que vai morrer muita gente no Brasil. Que não vai ter ventilador pra todo mundo. Que não vai ter internação pra todo mundo. Que muito jovem vai acabar morrendo também. Falei com uma enfermeira mais antiga lá do hospital. Que já tá com a gente lá há bastante tempo. Bem antes de eu chegar lá. Que tá falando que ela acha que vai ser mais o desespero das pessoas. E que aqui no Brasil não vai ser tanto quanto foram nos outros países. Isso porque a nossa população é mais jovem. Porque tá no verão. As pessoas estão em espectros bem diferentes. Assim, tá bem curioso. Vamos nos horários lá no grupo. Tchau! Quem tá muito ocupada aí não vai poder aparecer, né? Quem tem gaveta pra arrumar. De novo, tchau! Mas é interessante isso, né? O aneogênio, de novo, ele é bom dentro de um limite, talvez pra algumas pacientes. Pra outras, talvez não seja como bom assim. E certamente necessita ser o melhor bom. Ele é um dos mecanismos de apresia. Mas pra esse efeito, quanto tempo teria que usar? Três meses, né? É, às vezes dois, três meses. Depende um pouco de qual é a... Mas você... Você faria isso numa paciente sua com o SOP, assim, dois, três meses de pílula e emendava num ciclo? Pensando que ela pode ter... Ainda assim, ela pode ter um hiperestima ou ter uma falha com trigger? Se você fez um tempo muito longo de pílula. É, então. Esse é um ponto, né? É que eu acho que nem sempre o anticoncepcional prolongado não é 100% positivo de falha de trigger, né? Ele tá associado, de fato. Mas ele não é 100% preditivo e... Eu não sei se... O dia é segundo. Se você estimular ou não reage, é melhor ou não você tentar fazer uma coisa como essa? Porque eu acho que isso aí funciona bem. É que você vai fazer baixa complexidade. Só nove e meia. A gente fez uma hora e meia de reunião. Foi muito legal. Então, discutimos o artigo, falamos de outras dúvidas da vida, mas também a gente deu uma desabafada, sabe? Tem duas pessoas do grupo que estão em isolamento por sintoma. Uma com teste positivo para coronavírus e a outra esperando o resultado. Então, acho que deu uma descarregada em todo mundo falar por um tempo de temas que não são coronavírus. Foi bem legal. A gente já deixou marcado para semana que vem o mesmo horário também. A gente usou o aplicativo Zoom, para quem quiser saber. Ele tem um limite para usar gratuitamente até 100 pessoas em uma sala e só por 40 minutos. Mas eles estão dando, eu acho que pelo corona, estão dando de graça. A gente começou pensando em 40 minutos, em fazer uma reunião na sequência de novo. Mas quando ia dar 40 minutos, ele avisou que estava dando tempo ilimitado de graça. E quando eu terminei essa reunião, ele já avisou. Se você já marcar a sua próxima, a gente também vai dar tempo ilimitado. Então, está sendo bom. E é isso. A gente já deixou marcado para semana que vem. Vai ser muito legal. Agora estou com fome, porque eu não comi antes de começar. E o Rodrigo está esquentando nuggets para mim. Veja que saudável. Hoje aqui a gente trabalhou os dois. Não deu tempo de ninguém cozinhar nada demais. Não tinha nada pronto. Então, vai ser nugget com o arroz que eu fiz de manhã de sombra. Então, aqui está o meu jantar. Nuggets que o Rodrigo esquentou com o arroz que eu fiz no almoço requentado. E Clyde. Zero saudável. Zero me protege contra o corona. Mas é isso aí. O que protege é isolamento. De quem o nugget só faz o isolamento e fica mais legal. Os meus grupos de WhatsApp estão uma loucura. Porque é muita gente mandando muita coisa do corona. E isso eu já estou meio que parindo de ver. Principalmente os grupos mais catastróficos. Mas é isso. Muita gente que está em casa porque está afastada. Está de quarentena. Ou enfim. Porque várias atividades eletivas de médico mesmo foram canceladas. E que não para de falar. Toda vez que eu amo tem muitas mensagens. Eu já estou assim. Eu que não estou fazendo quarentena de verdade. Estou trabalhando. Não rola. Hoje aqui em casa geralmente nesse horário eu arrumaria algumas coisas. Eu lavo louça, limpo areia dos gatos e tal. Porque a gente dispensou a diarista. Mas a gente ficou tentando ligar para ela. Essa semana toda ela não atendeu. E ela veio hoje. Então a gente pagou ela do mês que vem já. E falou não venha pelas próximas duas semanas pelo menos. E atende o telefone. Porque se continuar ruim a gente vai ligar e falar. Para ficar mais tempo sem vir. Mas a gente ficou tentando falar com ela. E ela não atendeu. Então ela acabou vindo hoje. E a casa está limpa. A área está limpa e tudo mais. Tem só a louça que o Rodrigo e o fizemos agora na janta. E a minha do almoço aqui da Marmita. Então eu vou lavar essa louça. Estou assistindo um Star Trek aqui no celular. E amanhã de manhã eu iria para o CRH. Mas como eu falei foi adiado. Foi cancelado adiado. Na verdade vai ter escala mínima. E aí eu não vou nesse dia de escala mínima. E então de manhã eu vou estar livre. E amanhã eu tenho plantão à tarde de novo. Eles moraram mais ou menos parecido com hoje. Mas sem o caos de passar uma visita. E sem o caos do carro. Talvez dá para almoçar em casa. Então, cansada. Ficou um plantão bem movimentado, sabe? Parou naquele finalzinho que deu para eu terminar de levar o artigo. Mas de resto eu parei. Mas eu vou lavar essa louça porque eu não quero que a cozinha fique acumulando. Eu não quero que fique fedida. Eu quero limpar as coisas o mínimo possível. E normalmente também eu tomo uma taça de vinho à noite. Nessa quarentena eu estou tomando uma taça de vinho à noite. Toda noite. Só que hoje teve essa reunião aí no computador. Então eu não tomei. E agora já está tarde. Eu já não quero mais agora. Então eu vou lavar a louça. Assistir um pouquinho de Star Trek aqui. Para sair da realidade. Eu vou lavar a fryer também. Onde o meu vídeo fez os nuggets. E... Acho que depois já vou dormir. A toalhinha está com uma mania de deitar na pia. E ficar meando. E ficar meando. Para eu abrir um pouquinho a torneira. Eu vou ficar assistindo a água cair. Não pode ser muito. Se eu abro muito ela corre. E se eu abro um pouquinho ela ainda fica aqui. Olha o Arthur. O Arthur só vem atrás de carinho onde eu estou. Bom. Acho que esse dia acabou. Eu estava pensando se eu editava um vídeo para postar hoje. Mas eu estou com muito sono. É... Resolvi deixar para editar amanhã de manhã. Já que de manhã eu ainda vou estar aqui em casa. E aí eu posto o tom de manhã. E... E... Fica... Acho que fica bom. Porque ontem teve vídeo e-live. Aí eu estou descansando amanhã. Eu posto esse vídeo que é um de maquiagem que está gravado faz tempo. E aí depois eu posso postar o vlog de hoje. E o vlog eu vou gravar sábado. Que vai ser um dia de isolamento real. Mas é isso, gente. Fiquei em casa. Vocês estão vendo que tem gente que não tem a opção de ficar. Eu não tenho. E... Eu estou tentando trabalhar enquanto eu posso. Porque se eu começar a ter sintoma eu vou ter que me afastar duas semanas, né. E como o médico recebe por plantão. Se eu ficar afastada por doença eu não vou estar recebendo nada. Então... É o jeito é... Trabalhar enquanto eu posso para... Depois se eu ficar doente eu descansar. Com tranquilidade. Se você emprega alguém. E te afastar o máximo de pessoas possível. Se possível todo mundo. E... Né. Quem tem condição a manter as remunerações. Não... Evita demitir pessoal nesse momento aqui também. Obviamente não é um momento legal para isso. Mas é isso. Foi um bom dia. Bom plantão. Boa discussão de artigo. E eu preciso dar um pouco. Parecer um dia mais normal, sabe. Isso é uma boa dica. O plantão... Eu saio de casa e tal. Mas... Se você tem grupos assim de estudos. Se você está na faculdade. Você está fazendo estágio. Se você tem um grupo de pessoas com quem você pode organizar discussões. Assim é muito legal. Ler um artigo. Discutir. Sair um pouquinho do corona. Estudar outras coisas. Do que você costuma estudar mesmo. É... É bem legal. E eu gostei bastante. E é isso. Boa noite. E até daqui dois dias. Quando eu farei um novo vlog. Dessa vez de um dia de isolamento completo. Tchau. Tchau.